Bota-me love, cubo-me que queda, nunca me quebae Tá a botar-me reina, forever de me sai Querer de mim, roupa e leu nos tabai, mami Bota-me love, cubo-me que queda, nunca me quebae Tá a botar-me reina, forever de me sai Querer de mim, roupa e leu nos tabai, mami Bota-me love, bota-me life, me que queda cubo, mami, nunca me quebae Queda dry, real, passo assim na time style Lagabo pa sabão, agora pode de me sai Turmi e bubra sapo, mi calor, boquetinho Tornabo turmi e love, entao mi saco, bota-feel Lagabo que da smile, pero me tamestrbint Hanta hora, minotei, mami, bota-feel Zico, oh ney, oh ney Tá pensei e lo mi queda Nada quentidós, passo tabo ta menena Tabo só mi que, outro pegui na i-sukwenta Querer de mim, roupa e leu nos lo llega A waki lo mi soro, pa mi queda um bom guy Bota-me love, bota-me que queda, nunca me quebae Tabo ta mi reina, forever de me sai Querer de mim, roupa e leu nos tabai, mami Bota-me love, bota-me que queda, nunca me quebae Tabo ta mi reina, forever de me sai Querer de mim, roupa e leu nos tabai, mami Anto bo saco de verdad, mi te lo afbo Min ke perde, bo paso de botinho, one so Bota-me queen, bota-me everything Bota-sexy money miss, bota-me lecker ding Oh my god, eno ke mi bae Tu paso e saco, mi taril, comito un bom guy Anto asine lo mi queda tambi Dembo site, dembo life, lo mi queda mami Que me me enquebo preocupa Paso a bo so de demon, tu e sei mi quebo sa Intera noche banibu Misabo que ese, misabo que tem mi calora Styling bota, bodrumi de mi braza Asi lift, cubo, passa magna bo cara Ponebo que da blues, lagabo que da smile Te ora cu nos canso, tu e ori lota fine Bota-me love, bota-me que queda, nunca me quebae Ta bota-me reina, forever de mi sai Quere de mi, hopi leo, nosto bae Mami Bota-me love, cubo mi que queda, nunca me quebae Ta bota-me reina, forever de mi sai Quere de mi, hopi leo, nosto bae Mami Bota-me love, cubo mi que queda, nunca me quebae Ta bota-me reina, forever de mi sai Quere de mi, hopi leo, nosto bae Mami Bota-me love, cubo mi que queda, nunca me quebae Ta bota-me reina, forever de mi, hopi leo, nosto bae